Fala ai galera, bem vindos mais uma vez ao Gameplay RJ, quem fala com vocês é o Igor Galera, se você não me conhece, dá uma olhada aqui na descrição, meu canal tá lá, beleza? Ah, tenho certeza que vocês vão se amarrar, que tem um monte de coisa maneira lá, GTA, Mortal Kombat... Enfim, galera, eu tô aqui pra fazer um mod maneiro pra vocês aí, tá? Esse aqui bem maneiro mesmo, se liga só, vou dar as ordens nessa porra aqui ó, vou habilitar aqui Que tava, né, eu desabilitei, eu precisei que eu desabilitar Bom, se liga, você tá vendo esse bagulho aqui ó, olha lá, tá vendo que ele muda de piscando, meio estranho? Eu posso pegar pra dar na cara dos outros, mano, olha isso, é da puta, toma Qual foi, tá olhando aqui ó piranha, tá olhando aqui ó, toma essa porra aí Caralho, pegou esse groto aqui, dá pra pegar isso aqui? Ou foi, vai ligar pra sua mãe, arrombado Porra, toma, porra desse cabelinho aí, não fode, toma chute no cu, só bica no cu Tá, cadê, tá vindo os cana aí, malandro, cadê, vamos pegar um bagulho aqui ó, pega a cadeira aqui Qual foi? Quem que tá olhando aí? Caralho, soltou Ih, não era bem isso que eu queria não Eu queria dar a cadeirada na cara dela Pera aí, vamos pegar aqui de novo Vem cá Pega Caralho, bugou Peguei uma outra porra aqui Caralho, que loucura Que doideira, olha a gordinha, toma aí gordinha Caralho Tá olhando o que, malandro Porra Vamos ver se eu pego Ah, peguei uma preste agora, moleque Que aí, ó Quem é o brabo? Vem cá Vem cá, seu otário Vai tomar só na... dormindo, ó Nos 3i Caralho, vem que soltou Toma Caralho Capotou Capotou Caralho, capotou feião Ah, não pegou direito Dá pra pegar essas porra aqui? Dá pra pegar isso aqui, ó Qual foi? Tô olhando aí, malandro Caralho Uma vacilação, mané Qual foi? Qual foi? Corre Por que ele... são os canas? Porra Ah, se fuder Ai E olha lá Qual foi? Toma O cara quer me prender, mané Pensando que é assim? Tamalox Mais nada, tem um otário Toma Fudeu Cadê? Eu quero pegar uma prancha pra dar na cara dos outros Uma prancha daquela vida louca mesmo Toma aqui um lixo na cara e tal, toma aí Tacar lixo neles Tacar lixo Nesses arrombados, olha lá Caralho, muito maneiro esse mod aqui Muito foda O que mais tem aqui pra gente tacar neles? Eu queria tacar... Será que dá pra tacar isso aqui? Ah, peguei isso Caralho Agora eu tô correndo atrás de mim aqui Não quero essa prancha, não quero uma prancha bruta Pô, não tô achando, mané Porra, dislike Caralho Dando tiro aí filho, qual é cara? Que loucura Apareceu do nada essa boia aqui, hein Pega no céu, vai, foda-se Mete o pé O mundo tá largando o aço aqui no colega, rapá Que doideira O que que traboia pra praia, né cara? Agora que eu tô pensando legal aqui Será que dá pra tacar isso aqui nele? Dá Vem Olha aí o seu otário Pegou na canela, olha lá Vem Vem Vamo pegar esse aqui agora Nada tiro na sua mãe, oh viadão Toma Toma Caralho, errei Brincando de boliche aqui, né Ai meu Deus Caralho, duas estrelas, mano Só porque eu tocando as lixeiras no cara, que loucura Que mais tempo pra gente jogar Mete perva, acabou Não plantei mais nada Bom, se não tiver nada perto Quando eu aperto o botão Ele também é Também não pega nada, tá? Pra ser que ele fosse Ó, peguei Peguei um lixo que tava no chão aqui, ó Toma, segura aí Muito bom Muito bom, cara Caralho, errei, mané Toma Toma Olha aqui, filha da puta Vai pegar essa bola aqui Caralho Peguei a caixa cheia de bola Não foi, maluco Vai de pé, porra Caralho, ele tá me dando Que isso? Me dando tiro aí, cara Que loucura Vamo brincar de queimado Toma Sai da frente, porra Caralho Caralho Caralho, os caras tão largando o osso aqui em mim, mané Peguei... Que porra é essa? Tem um pacote de biscoito, mané Segurei PM Ai, caralho Isso aqui dá pra pegar esse aqui? Dá Caralho Esse é um dos melhores mods, cara Um dos mais divertidos Fácil Olha isso, cara Que foda Você atacando tudo Muito maneiro Bem, galera Então é isso aí Vou ficar por aqui Aqui, ó E aí, e aí E aí Não pega aqui Toma Muito maneiro Vocês gostaram do mod? Não esqueçam de se inscrever no canal Dá o like no vídeo Adicione os favoritos, beleza, galera? Dá uma olhada aí na descrição também Como eu falei pra vocês O meu canal tá lá Dá uma olhada lá também Falou? Então é isso aí Mais uma vez Muito obrigado por terem assistido Valeu Até a próxima Tchau, tchau